As vezes fico triste, só que quando eu sinto tristeza, me lembro de que as pessoas que enxergam com os olhos também ficam tristes. O mundo de quem vê tem coisas boas, mas tem muita coisa triste. Como você sabe disso? Arrisquei-me a perguntar. — Eu vejo. — Como assim? Perguntei pasmo. — Eu tenho um olho bom, disse sorrindo diante da minha reação, mas não adianta procurar aqui no meu rosto. Meu olho bom é o meu corpo todo. Vejo com as minhas mãos, com os meus ouvidos, com o meu nariz e com a minha língua. E vejo com o meu olho daqui de dentro do coração. Esse é um trecho do livro O Olho Bom do Menino, livro que eu estou convidando você a conhecer. É porque eu estou fazendo o lançamento desse livro, O Olho Bom do Menino, nesse momento. Estou convidando você a se deliciar com a sabedoria e o conhecimento do pequeno Theo Luiz. Um menino que, não tendo o dom da visão, ele consegue enxergar as pessoas com o olho bom que ele traz dentro de si. Esse é o mote desse livro que eu convido você a ler e a compartilhar com as outras pessoas. Esse livro é um livro que eu já fiz há algum tempo atrás. Ele foi lançado em 2008 pela editora Brinkbook. Depois a editora abriu mão dele porque não quis mais reimprimi-lo e por isso ele ficou alguns anos parado. E em 2019 eu resolvi que era hora de trazê-lo novamente à tona e fazer parte dessa minha obra, desse conjunto de livros que eu já publiquei. Então eu resolvi fazê-lo no meu selo editorial, o Uca Editorial. E convidei meu querido amigo Maurício Negro a participar dele através do seu olhar de artista, do seu olhar de ilustrador. E ele fez um livro, um trabalho maravilhoso que certamente vocês irão gostar. A propósito, nesse lançamento nós estamos fazendo uma promoção super legal. Além do livro que você vai receber em casa, autografado por mim, você vai receber também um marcador de livro e um pôster, um A3, do tamanho A3 que dá para você, inclusive, enquadrar se quiser e colocar na sua parede. E uma das ilustrações do livro feito pelo Maurício Negro. Então, se você estiver curioso, clica aqui no nosso endereço, no nosso site, peça o seu exemplar e quando ele chegar em casa, você nos dá o seu feedback. Diga o que você achou, se você gostou, se você tem alguma observação a fazer. Nós ficaremos felizes em receber a sua opinião e, quem sabe, também as suas sugestões de temas para os próximos livros. Ok? Esse livro, além de ter esses mimos, de ter essas particularidades que nós vamos fazer ao te enviar para casa, ele também uma parte desses recursos que serão oriundos da venda desse livro, nesse momento de lançamento, nós iremos direcionar uma parte da renda dele para doar algum recurso para comunidades ou para aldeias indígenas que estejam muito necessitadas, né, em função do momento que nós vivemos de crise da saúde pública. E é isso. Então, você, além de ganhar uma leitura prazerosa, você vai estar também auxiliando outras pessoas a viverem bem. Um abraço. Contamos com o seu apoio, com a sua colaboração. Tchau. Tchau.